Fala galera do Tobê! Beleza, Sarangames na área trazendo mais um vídeo pra vocês de Mad Max galera e a câmera deu uma bugada de novo quando me enchi, mas tá ok. O Max tá meio mal aí, né? Baleado. Mas nada não, a gente tá no Ford do Jet, de novo. Eu vou fazer uma coisa, ó, eu tenho 600 de sucata. Vou fazer uma coisa que eu não deveria fazer, não deveria fazer, porque eu preciso de sucata, tá? Mas eu vou fazer uma doação aqui. Vamos fazer um estoque pra vocês não fossem maluco, vamos doar 500 de sucata pra eles. Não é uma boa ideia, não é. Mas ok. Ajudar o Ford a crescer, beleza. Vamos ver o que vai mudar. Olha, gostei. Gostei de ver. Tô curtindo a parada. Ah, eu vou precisar fazer um de mil ali, nossa. Tá, eu preciso construir todos os projetos então, né? Ó, os caras já tão, ó, ó, já tão de um pezinho ali, construindo e tal. Tá bom, galera, tá bom. Tá bom, gostei de ver, tô gostando de ver. Tá na hora de missões secundárias. Eu deveria fazer uma com o Jet, mas não vou fazer não, porque eu tenho um monte de coisa pra fazer, velho. Mais um monte de coisa pra fazer. O que mais eu posso fazer aqui pra começar? Eu vou fazer esse que é o mais próximo. Essa aqui eu já fiz, né? Ponte de água. Bombeamento de óleo. Ponto oco. Podia fazer essa aqui. Não, peraí. Vou fazer outra coisa. Tem que entrar nesses bagulho aqui, ó. De observação. Tem que pegar todos os pontos de observação. Onde é que mais tem ponto de observação aqui? É só esse? Tá, vamos desse aqui, então. E aí eu vou olhar o redor e ver o que mais tem pra gente fazer em volta, né? A vida do Maxon tá muito boa, eu preciso de água também, né? Mas vamos lá, vamos dar uma procurada aqui que a gente encontre. Comboio, é, tá bom. Fica aí tio, fica aí, deixa que aqui eu cuido da parada. Nossa, tem um bagulho lá do outro lado. Se tiver essa lanterna, aqui eu não preciso de lanterna não. Não precisa não, deixa eu subir aqui. Provavelmente vai ter um cara aqui, né? Será que não tem ninguém nesse lugar? É isso mesmo, não tem ninguém. Tem um lagartinho aqui, ó. Ah, o lagartinho fugiu. Ah, o rato não vai fugir não. Tome. Ó tio, come aí. Caraburro, velho. E não recuperou a vida dele toda ainda. Nossa, ninguém merece. Tá, isso aqui vai dar pra comer? Não vai dar, né? Porque eu não consigo pegar o negócio. Parabéns pra mim. Parabéns. Sucata eu peguei. O que mais a gente tem aqui? Mais dois de sucata, né? Você tem um aqui em cima, provavelmente. Deixa eu ver aqui. Ah, olha aqui, ó. Escondidinho aqui, ó. Ah, malandrinha. Escondidinho aí, né? Caraca, não tem um cara aqui pra me inventar? Olha só. Ah, missão. Missão eu gosto. E vamos subir no balão. Pra gente poder abrir mais o nosso... Exponir mais o nosso mapa, né? Sem combustível. Sem combustível. Sem combustível. Cadê o combustível? Tá aqui embaixo, né? Mara que eu tenho combustível o suficiente aqui. Reabastece o bagulho aí, velho. Tá bom. Agora sim, vamos subindo. Beleza, vamos ver. Beleza, vamos ver. Aonde que eu não tô vendo? Escondalho, tá do lado. Escondalho, tá do lado. Nossa, não tem nada aqui em volta. Tá, espantalho. Transferência de óleo. Ah, é um dos convois de Sprutus. A casa da luz. Ainda tem muitos convois de guerra. Tá. Beleza, tá tudo concluído. É isso que eu entendi. Toda ela tá concluída. Tá. Descer. Vamos descer. Ok. Voltar pro carro. Opa, peraí, eu tenho que chegar do outro lado, né? Pra pegar. O último pedaço de sucato, não é isso? Beleza, tem um cara ali no carro. Foi embora? Foi embora? Ê, cagão. Tá. Foi concluído. Eu tenho mais esse aqui, né? Esse aqui eu não concluí, ó. Eu não... Observei o lugar, né? Desperto, né? Então eu vou nesse aqui agora. Abri todo o mapa, né, galera? Aproveitar, abri todo o mapa. E depois a gente começa a caçar os malucos. Tô usando gasolina pro meu carro, né? Agora eu não percebi. E esse cara aqui? Tchau. Tchau. Acabou? Acabou. 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 Tem um cara lá em cima, mas não vou atrás dele, não. Depois eu volto aqui e... O que é que tem que fazer, ok? Ele é um forte, eu acho. Acabou. Acabou. Acabou o meu carro. Por favor, por favor. O切ão eles esmaiar. Acabou. vamos lá usar mais um balão que essa que eu não usei antes que eu fui burro não sabia como é que fazia isso agora eu tô ligado assim como é que funciona o bagulho tem nada aqui? não tem nada, nenhuma munição, nada, parabéns é um combustível suficiente? destruir os cabos? como é que eu faço isso? é aqueles cabos ali? nossa e agora? como é que eu faço para fazer isso? eu posso quebrar aquele bagulho? não sabia disso aqui não em sabia não e tal os cabos? cadê isso? gasta a munição à toa essa esperta parabéns tem que atirar na porra dos cabos velho, não dá para acreditar nisso é sério eu tenho que arrebentar os cabos com um tiro sério mesmo esse jogo tá me trolando tá me trolando muito ah eu posso fazer assim também ó assim é muito melhor muito melhor do que ficar gastando munição com essa porcaria né como é que você pula que nem uma moça? todo errado sempre isso aí maluco tá mais um só se não me engano né? só esse aqui apertei a porra do botão errado pra variar como sempre né? apertando o botão errado e aí abracei a munição, parabéns parabéns pra mim mas tá beleza, vou fazer esse pangulo aqui e depois eu vou voltar pro porta do jet de novo impressão minha, eu não fiz nada nesse episódio, não fiz nada nesse episódio né? só fiquei olhando o mapinha caraca velho, que viagem espantalho, o que que temos pra lá? nada? espantalho forte, corrito da morte espantalho forte espantalho forte espantalho forte um barco pegando fogo espantalho forte, corrito da morte que eu já fiz, lá é a boca espantalho fogo tirador espantalho forte, corrito da morte, corrito de galho Tá, acho que deu, né Ok Beleza Vamos fazer alguma coisa útil nesse episódio Vamos invadir algum lugar Vem que invadir um lugar Mas de um lugar não vai dar não Porque não vai dar tempo, né, galera Vem que invadir um lugar leva um episódio inteiro Então Tá, essa corrida da morte eu já fiz, não fiz? Corrida louca, corrida louca eu já fiz Tanto é que eu tenho um ponto de gasolina ali, ó Quando a gente completa a corrida, né, galera Fica esse negocinho de gasolina ali Que eu posso reabastecer ali se eu quiser Tá, vamos ver esse local aqui Local de escavação aqui do ladinho Nossa, o caminho todo errado, né? Vai fora, maluco Desce aqui, vagabundo Desce aqui, vagabundo Toma A arma que o cara deixou, mas eu não posso pegar, né Cadê o outro maluco que tava aqui? O cara sumiu? Bala de rifle, eu não quero bala de rifle Eu quero munição normal, de espingarda É isso aí, é disso que eu gosto Tá, então eu vou pegar aqui, sucata, né? Onde é que tá sucata? Tá aqui? Tá aqui, olha só 100% saqueado Não fiz nada, né? Praticamente nada Beleza Vou botar pro meu carro Olha só a lua ali, velho Caraca Imagem bonita, hein? Infelizmente o Max Idiota não pega as armas Não carrega junto com ele Não sei porquê Temos um campo minado aqui pra explorar Mas eu não tenho o meu carro, né? Então não vai dar pra pegar Explore um talho Ah, aqui, ó Eu vou nesse local de escavação Pra poder pegar água, né? Eu já devia terminar o episódio Mas eu vou dar mais o projadinho Pra não dizer que eu não fiz nada, né? Praticamente não fiz nada nesse episódio Fazer alguma coisa de preste Né? Não vem aqui de churroscar de porrada? O que foi, maluco? Quer me bater? Pode começar? Não vou pegar as armas É Não vou pegar as armas As armas As armas As armas Ou já Pega o Tá 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 Tome! É complicado, mas conseguimos. Não posso pegar a faca porque estou cheio. Eu nem usei, poderia ter usado uma faca muito cara, né? Mas aí eliminemos todo mundo. O que a gente tem para pegar aqui? Vamos ver o combustível que eu vou precisar. Deve ter sucato aqui também. Indica essa luz, maluco. Essa luz ali ligada. Tá pensando o quê? Cheio de munição. Água. É bom. Temos visto tão andro, ó. Vai variar, né? Ah, peraí. Tem três sucata e uma peça para pegar aqui. Até agora eu não achei nada. Ah, pode ser que está aqui dentro? Tá. Uma sucatinha só eu achei. Ué, cadê o resto, mano? Caraca, tá falando coisa aqui, hein? Ué, ué. Cadê os itens tudo? Cadê? Será que é aqui embaixo? Ah, deixa eu pegar gasolina. Já vou abastecer o meu veículo, né? Ah, tem uma coisa aqui embaixo. Deve ter. Basta essa aí, Max. Tá bom, deu para encher o tanque. Aqui, ó. Peça de projeto. O que a gente encontrou? Grupo de limpeza. Tá bom. E tem umas outras sucatinhas aqui, ó. Beleza. 100% saqueada. Agora sim. Agora sim. Galera, vamos terminar o vídeo aqui, que já deu tempo de novo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou deixa o like, se inscreve e compartilha. E é nóis o que está acontecendo, beleza? Valeu, falou e... Come and go!